Me recuso a acreditar que alguém não goste desses perfumes. Vamos lá ao vídeo. Sabe aqueles perfumes que você gosta tanto, que você acha tão agradável, que quando você sente, você fala assim, não, isso aqui não vai desagradar ninguém, que isso aqui não vai incomodar ninguém, isso aqui é uma obra de arte, sabe? Aquele perfume que você usa e tem essa sensação, então são esses que eu trouxe aqui. Mas claro gente, que é só uma brincadeira, que nem tudo agrada a todo mundo, a gente tem perfumes que você ama, que você acha que é tão agradável, mas que incomoda alguém com alguma nota, por alguma coisa, por alguma sensibilidade. Então é só uma brincadeira, não são verdades absolutas, não são regras aqui. Mas são fragrâncias que eu gosto tanto, que eu acho tão agradável, tanto de usar quanto de sentir, que eu me recuso a acreditar que alguém possa não gostar de alguma delas, tá? Então vamos lá ao vídeo. O primeiro que eu trouxe é uma fragrância, gente, que eu conheci muito depois, tá? Muita gente falava, ah, ele é muito leve, é um perfume que não fixa, não vale a pena, não vale o preço, mas assim, eu sempre tive curiosidade nele. Falavam que ele ia na vibe, acho que tô com um batom no dente, não. Vida real. Me falavam que ele ia na vibe do Florata Rosé, se eu não me engano, alguma coisa assim. E eu estou falando do Serena, gente. O Serena que é da Avatin. Eu sempre olho, porque eu sempre confundo os perfumes da Avatin com da Marrogani. Então, o Serena é um perfume tão agradável, um rosado leve, confortável. Gente, eu me recuso a acreditar que alguém não goste do Serena, sabe? Ele é muito bom. Ele realmente vai na vibe ali do Florata Rosé, do Florata Cerejeira em Flow. Aquela coisa assim, como se fossem flores delicadas, com o ar levemente adocicado das próprias flores ou alguma fruta que esteja aqui na composição desse perfume, que traz um ar, assim, muito agradável. Um perfume que eu usaria como assinatura na minha pele, gente. Ele também não tem um desempenho enorme, não, tá? Ele não tem, assim, um desempenho de 10, 12 horas. Ele é um perfume que fica ali mais rente à pele. Ele é, eu acredito até que a proposta dele seja um perfume, ser um perfume mais delicado mesmo, tá? Estava olhando aqui se tem a classificação dele, mas não tem, não. E é uma fragrância, assim, leve, suave, rosada, agradável de sentir. Por mais que eu exagere nas borrifadas, eu acho que dificilmente também não é uma verdade, né? Porque, como eu falei, há pessoas que são bem sensíveis a fragrâncias. Mas, assim, eu acho que dificilmente ia desagradar. Um perfume que se você pegar logo pela manhã, se não tem erro, aquele perfume que dá pra você usar logo pra amanhã. Pra pegar um busão, pra pegar um táxi, um Uber compartilhado. Pra você trabalhar na saúde, eu acho que ele combina com tudo isso. Mas isso, gente, é uma opinião minha, é claro. E como eu disse pra vocês, eu acho ele tão bom, mas tão bom, que eu, assim, custo acreditar que alguém possa não gostar da Serena. E outro perfume também da Avatim, esse aqui virou o meu grande amor. Quem me acompanha viu que eu fiquei, assim, falando dele. Eu me apaixonei quando eu recebi um decã, tá? E eu fiquei, assim, apaixonada. Que é o Apoena, gente. Eu amei esse perfume. Por quê, gente, que eu ficava com receio de... Não sei o que era que eu não... Eu ficava com medo de... De investir na Apoena. Por quê? Primeiro, não tenho aqui, por perto, né? Fragrância, loja da Avatim, assim como... Aqui não tem nada, na verdade, é isso. Pra conhecer a Apoena, então eu sempre fui deixando pra lá. Quando eu recebi o decante desse perfume, gente, que minha amiga K me mandou, Eu fiquei louca nesse perfume. Ele é muito agradável. Ele vai na vibe aqui do Serena, ele vai. Só que aqui eu acho que ele é um pouquinho mais fresco. Eu acho que ele traz um ar mais almiscarado do que o próprio Serena, tá? Não que o Serena seja diferente disso. Mas eu sinto mais esse ar mais clean, mais almiscarado. Talvez uma rosa mais fresca. Uma coisa... Não uma rosa, mas um toque rosado mais fresco. Dizem que ele lembra o Miracle. Acho que é o Miracle, se eu não me engano, tá? Só que menos verde, alguma coisa assim. Eu ainda quero conhecer o Miracle. É um perfume que, assim, tá na minha wishlist pra Deus sabe quando. Mas é uma fragrância que todas as vezes que eu sinto, desde a primeira borrifada, eu fiquei pensando assim, sabe? Eu acho que isso aqui... Não tem como alguém não gostar da Apoena. Não tem como alguém dizer que perfume ruim ou que não gosta. Foi uma das coisas que eu pensei. Mas como eu falei pra vocês, claro que pode existir, sim. Porque nós temos gostos olfativos diferentes. Então, quem não gosta de flores rosado com toque fresco amiscarado, não vai gostar. Mas assim, eu me recuso a acreditar que existem essas pessoas que não gostam, que acham esse cheiro ruim, tá? Como eu falei pra vocês, e esses dias até tava... Eu comentei no vídeo da Elaine, ela falando sobre perfumes pra chamar atenção. Que, inclusive, gente, eu acho interessantíssimo vocês assistirem, tá? Eu achei muito legal que ela fala lá sobre as pessoas que se prendem realmente ao fato de chamar atenção através dos perfumes. Olha eu contando o papo aqui. Mas é porque eu preciso fazer essa sugestão de vídeo pra vocês. Eu falei lá que meu gosto vai muito do 8 a 80. Porque, assim, eu sou apaixonada por fragrâncias opulentas, marcantes, adocicadas e tal. Vocês que me acompanham um pouquinho de tempo sabem. Mas eu tenho esse lado meu que ama essas fragrâncias rosadas, mas leves, frescas. Que eu acho, assim, muito difícil alguém desagradar. Eu gosto do Love Lily, eu gosto do Apoena, eu gosto do Rosa dos Ventos, da Valentino Viegas, do Enflor. É, assim, esses perfumes bem, sabe, fraquinhos, rosados, leves. Então, meu gosto oscila muito entre isso. E ela tava falando lá sobre essa questão das pessoas, de algumas pessoas utilizarem, né, essa fragilidade das outras pessoas em querer chamar atenção. E aí ela faz lá uma relação muito legal. Eu achei muito válido o vídeo. Se você for muito sensível a ouvir algumas coisas, não assistam. Mas eu achei muito rico, tá? Então eu vou deixar pra vocês aí. Eu espero que eu lembre. Se eu esquecer, podem me cobrar o link lá do vídeo da Elaine, do Consciência Perfumada. Porque eu achei que tá muito bom. E, gente, a Apoena é, assim, um desses perfumes que eu sinto, uso. E todas as vezes que eu borrifo, só vem na mente, assim, impossível. Impossível alguém não gostar. Não gostar dessa construção, não gostar dessa fragrância. Pra mim ficou perfeito. Mas é claro que pode existir, sim. Outro perfume. Vou até colocar mais pra frente aqui. Eu acho que eu já falei. Foi. Já falei de dois. Só um cinco. Sim. É... Outro perfume, gente, que eu acho que quando eu sinto... Eu sinto, realmente, falo, nossa, não é possível que vai existir alguém que desgoste desse perfume. Que é o lado rosa da Quindice Berenice. A única coisa, gente, que eu acho que as pessoas podem reclamar bastante dele. Eu acho tão bonito esse coração. Que as pessoas podem reclamar sobre esse perfume. É sobre fixação. Não vou falar nem sobre projeção. Porque quem procura um perfume mais leve vai entender que não é uma fragrância pra exalar, pra deixar rastro. Que as outras pessoas vão perceber com certa facilidade, tá? Mas, eu sinto esse perfume rosado, romântico, leve, suave, macio, sabe? Que é o lado rosa. Eu sempre confundo o quanto, mas é o lado rosa da Quindice Berenice. Ele não fixa muito na minha pele. Mas eu não tenho problema com isso. Porque eu amo tanto a fragrância. Mas amo tanto a fragrância. Que eu deixo isso em segundo plano. Inclusive, assim, não foco nisso. Eu gosto muito desse perfume. E é uma fragrância, assim, que eu uso com parcimônia. É uma fragrância que me traz uma sensação de calmaria. Uma sensação de paz, de tranquilidade. E é um perfume que eu me recuso a achar que alguém pode desgostar. Sentir e falar que perfume ruim. Eu acho que é impossível, gente, não gostar. Impossível não gostar do lado rosa, tá? É um perfume muito leve, muito tranquilo. Se você procura bastante fixação, não é um perfume pra ti, tá? E possa ser até que ele fixe bem. Que isso vai depender muito de vários fatores que a gente sabe que pode ocorrer aí, né? Na pele das pessoas. Então, o lado rosa, pra mim, é um perfume tão agradável. Tão maravilhoso. Que eu gosto tanto. Que eu me recuso a achar que alguém pode não gostar desse bonitinho, tá? Outro, gente. Esse aqui é um perfume que já foi minha assinatura. Inclusive, o meu que caiu, ó. Que eu quase... O coração foi junto. Mas, graças a Deus, só foi um machucadinho aqui. Mas ele tá intacto. Que é o Acordes Tradicional de O Boticário. É... Eu já contei várias vezes a minha história desse perfume. Então, não vou repetir agora. Pra mim, ele tem um cheiro requintado. Assabonetado. Um cheiro de pessoa limpa. De pessoa elegante. De pessoa cheirosa. Bem cuidada. Um perfume que dá pra essa assinatura. Inclusive, já foi a minha. É um perfume que eu acho, assim, maravilhoso. Sabe? Ele não pesa em nada. Inclusive, ele foi reformulado. Ele tá mais leve. Mas ele... Pra mim, tá, gente? Eu já ouvi algumas meninas relatando que achavam que ele era mais forte. Tal e tal. Do que eu lembre dos vários frascos que eu utilizei desse perfume. Eu nunca achei ele um perfume invasivo. Agressivo. Marcante. Pra deixar racha. Eu acho que ele fixava um pouquinho mais. Só que eu não acho que eles mexeram tanto na fragrância, assim. Pra deixar ele tão diferente do que ele era antes, tá? Eu sinto ele muito parecido em questão de desempenho também. Ele é mais leve. Ele até fixa bem em mim. Se eu borrifar na roupa, ele fica por muito tempo. Eu consigo sentir por muito tempo. E na pele, ele fica ali em torno de seis horas, cinco horas e meia. O que pra mim tá ok pra uma colônia, tá? Então, é uma fragrância tão gostosa. Que é um cheiro de pessoa parecendo que tá sempre cheirosa. Sabe aquele cheiro que parece que é da pessoa que eu me recuso a achar que alguém possa não gostar. Do acorde tradicional. Diferente do acorde de harmonia, por exemplo. Que é uma fragrância que ele oscila ali entre quem ama muito e quem não gosta muito dele. Porque tem gente que acha talcado, tem gente que acha sabonetado, cheiro sabonetado e tal. Eu acho ele com cheiro mais sabonetado. Mas eu entendo perfeitamente quem leva pro lado da talcada. Inclusive, eu quero fazer até um vídeo e falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o acorde tradicional de Boticário é um cheiro tão maravilhoso. Tão agradável. Que eu gosto tanto de sentir, de usar. Eu acho que ele deixa aquela áurea perfumada tão agradável. Que eu me recuso a achar que alguém possa não gostar desse bichinho aqui, tá? Inclusive, se você é nova no mundo da perfumaria, tente experimentar. Não é adquirir, não é comprar, não é ter. Mas tente experimentar os clássicos primeiro. Ou dê oportunidades também aos clássicos. Porque a gente tá vendo aí vários lançamentos um atrás do outro. E às vezes a gente deixa perfumes maravilhosos pra trás. Porque não tá no hype. Porque as pessoas já não tão falando tanto, tá? Que são clássicos como acordes, como linda, como essencial. Tanto tradicional, quanto exclusivo. Quanto exclusivo floral. Então, a gente tem, assim, vários perfumes que precisam ser conhecidos. Que são perfumes atemporais. São fragrâncias que, por mais que passe esse tempo todo. Pra mim, continuarão, assim, maravilhosas. E o Acordes é um desse. E me recuso a achar que alguém não gosta do Acordes. E pra finalizar, uma fragrância, gente, que eu acho muito agradável. Muito mesmo, tá? Eu sei que as pessoas também vão... Eu sei que muita gente vai falar que ele não fixa e tal. Ele realmente não tem grande fixação também na minha pele. Mas é uma fragrância que me traz um ar também de calmaria. É um perfume que eu uso muito pra ficar em casa. Pra dormir. Pra aquele momento que eu não tô muito legal. Que eu quero dar... Sabe? Eu quero estar perfumada, mas muito mais... É... Algo mais leve. Não sei. A gente tem disso, né? Então, eu estou falando do Anne. De O Boticário. O Anne também é um floral que vai aí na vibe da Poena. Ele é fresco. Ele é leve. Ele é rosado. Ele é agradável. Então, assim, quando eu sinto o Anne. Eu sei também que ele foi reformulado algumas vezes. Que o Boticário deixou ele mais suave do que ele já era, né? Que algumas pessoas relatam isso. Eu não usei o Anne antigamente. Eu me lembro que eu já senti algumas vezes. Quando ele tinha aquele frasco que eu achava até mais bonito. Mas eu não tive, assim, uma experiência com o Anne. Pra falar pra vocês. Ó, ele tá muito mais aguado. Mas todas as pessoas que, assim, eu acompanho. Que tem uma história com o Anne. Fala que ele perdeu um pouco da potência, tá? Mas pela construção e pelo cheiro que eu sinto aqui. Eu acredito muito que o Anne foi como acordes. Eu acho até que eles mexeram mesmo. Mas que ele não tinha proposta de ser um perfume bombástico. Que exalasse muito. Que fixasse muito, tá? Eu acho que ele não se distanciou em relação a isso. Apesar de sentir, né? Quando o perfume ele é reformulado. Se ele fixar um pouco menos, a gente já sente. Então, o Anne é aquele tipo de perfume que eu sinto também. Eu acho tão agradável. Eu acho tão maravilhoso. Que eu fico, assim, me recusando a achar que alguém, na vida, vai sentir o Anne. E não vai gostar. Vai achar um perfume ruim. E, é claro que existe, né? Mas a gente fica pensando, assim. Quando a gente sente algo tão agradável, tão gostoso. E eu fico pensando. Será que alguém pode não gostar de um cheiro maravilhoso desse? Eu sinto isso com o Anne também. Então, gente. São esses os perfumes. Claro que eu teria vários outros aqui pra mostrar. Mas eu tô tentando fazer uns vídeos mais curtos. Pra eu conseguir gravar uma quantidade maior de vídeos pra vocês também. E me contem aí. Quais perfumes vocês colocariam aqui nesse vídeo? Se vocês concordam com os que eu coloquei, né? Quais perfumes ou qual perfume você sente? Mas acha tão agradável. Ele é tão... Tão bem feito. Você sente, assim, aquela fragrância tão envolvente. Que você, assim, é... Acho impossível alguém sentir e não gostar. Me contem nos comentários que eu vou gostar de saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.